Se alguém aí tem a opinião que as skins de Zeus não deveriam chegar ao CS2, pois não fariam sentido de alguma maneira, esse vídeo aqui vai mudar completamente a sua opinião. E eu tô falando sério, porque, mano, olha isso daqui, véi. Que um pacote com skins de Zeus está para chegar no CS2, isso todo mundo já sabe. Agora, as skins que estão nesse pacote, sabemos também. Mentira. Só algumas, na verdade. Eu separei 15 obras de arte que, na minha opinião, devem estar na primeira coleção de skins de Zeus do CS2. Algumas, inclusive, talvez sejam um pouco familiares para alguns. Imagine, certo dia, a sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então, uma Cablo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses, isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram, realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas de aquecimento de aço, mais uma Cablo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes, que drop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Ria aqui. Galera, para começar, especial de 1 milhão de inscritos, mano, já já. Mesmo que tenhamos batido 1 milhão agora, eu quero pedir aí a inscrição de quem ainda não é inscrito. Eu sei que muitos ainda não são inscritos porque é o seguinte. Eu tenho o sonho de bater 2 milhão de inscritos. Falta pouco. Faltam 999 mil inscritos. Se inscreva aí porque de grão em grão a galinha enche o papo e o meu sonho. O meu sonho é me tornar o maior youtuber de CS do mundo. Se inscreva. É só isso que eu peço e custa nada, mano. Cachorro, mas afinal, quais critérios que você utiliza para saber se uma skin deve ou não vir para o CS2? Galera, para começar, eu tenho uma certa experiência. Eu acompanho esse cenário desde 2016. Eu vi muitas skins sendo lançadas, eu vi muitas skins sendo especuladas, mas que nunca chegou ao jogo de maneira oficial. E tem muitas skins que dá para eliminar também. Eu não sei quem é o criador, né? Mas essa skin aqui jamais virá para o jogo. Não é criticando o trampo do cara, mas para começar, esse Zeus aqui não foi ele que fez. 99,9% de certeza que esse Zeus ele pegou da internet. E colocou uma skin com fundo laranja, aí colocou uns efeitos de raio. E você percebe que o desenho do Zeus está muito pequenininho, está mal encaixado. Então tem muitas skins por aí, eu usei essa como exemplo, que você bate o olho e você, mano, na hora já saca que um bagulho desse não chega no jogo. Muito diferente dessa Zeus Blowfish, que, mano, ela é completamente equilibrada. O cara pegou o formato da Zeus e encaixou certinho ali um baiacu. Só que um baiacu muito mais colorido ali na parte de cima, predomínio, amarelo. Na parte de baixo, o roxo. A parte da frente da Zeus é a boquinha do baiacu. E um baiacu tem a boquinha exatamente assim, meio aberta. Baiacu, para quem não está ligado, é aquele peixe quinto, assim, fica bem gordão. Sem piadas, editor. Assistam o vídeo até o final para comentarem aí das skins que eu mostrarei aqui. Qual a sua predileta? Qual que você mais gostou? Se você pudesse escolher uma, qual você teria? Embora eu tenha quase certeza que mais de 50% iria escolher essas Zeus aqui, mano. Ela é muito bonitinha, né? Muito fofinha. Agrada literalmente a todos os públicos. Vamos aproveitar que estamos falando de peixe e mostrar aí a Zeus, que na minha opinião é a minha predileta, que é a Zeus Monstro, mano. Ela mostra ali um peixe abissal, né? É um peixe daqueles que habitam aquelas zonas escuras do oceano, aqueles peixes que, normalmente, só vemos por aí. Quando tem um tsunami, algum grande desastre no mar, eles acabam vindo para a superfície, enfim. Deem um link nessa combinação, rapaziada. Para começar, a ilustração encaixa perfeitamente na arma. Está todo muito bem equilibrado. E a combinação de roxo com amarelo, mano, vai muito bem. Eu, particularmente, gosto muito de roxo e gosto muito de amarelo. E o cara aproveitou aquele detalhe redondo que fica na frente da Zeus e fez ali a ponta da antena desse peixe que emite luz. Tem muito skin legal ainda para mostrar, mas eu já adianto que essa é minha predileta. Aproveitando ainda que estamos no meio de animais, afinal, peixes são animais. Zeus X27, Electro Elefante. Mano, ó, tem piadinha, Joutor, por favor. Tem piadinha. Mano, que skin sensacional para quem tem intenção de montar um inventário mais puxado para o azul. Salve, Felipeira. Essa skin vai muito bem porque o cinza combina muito com o azul. O elefante é cinza, o fundo da skin é azul. Nossa, essa daqui é 10 de 10 também. A pata do elefante ali na parte de baixo, preenchendo bastante espaço, mano. A tromba. Isso é louco. Que skin da hora, mano. Ainda nesse meu animal e voltando para a água, Zeus Sparky. Olha que linda. É um tubarãozinho, né? Um filhote de tubarão, talvez. Ele é bem pequenininho. Mais um exemplo aí de skin extremamente bem equilibrada. Aquela bolinha, né? Aquele circulozinho aqui do modelo 3D da Zeus é o olho do tubarão, mano. Olha que bacana. Olha a imagem. Você é louco. Gostei também. Todas essas skins que eu mostrei até aqui são muito bonitas, são muito legais. Mas nenhuma, absolutamente nenhuma, existe já para nenhuma outra arma do CS2. Diferente dessa Zeus Temacal. Que, cara... Nossa, eu falei que a do peixe monstro lá era a minha predileta. Mas essa mexe comigo, mano. Nossa senhora. Que skin bem equilibrada. Que skin bonita. Bonito! Essa skin aqui, rapaziada, ela já existe para a M4A4. Inclusive, essa M4A4 Temacal, ela foi lançada na última caixa do CSGO. E a última caixa do jogo também, né? Porque até então nenhuma nova caixa foi lançada. Combinação dessa skin na M4A4 com a Lovavice. Vocês não têm noção. E com a Zeus, obviamente, não seria diferente. Zelos Trigger Displine. Outra skin que já existe no jogo. No caso, para a Deagle. E na Zeus combinou demais. Muito, muito legal. Eu adoro essa skin. Rosa e preto combinam meio demais. Ainda mais o rosa nesse tom aqui. Outro exemplo de uma skin que já existe no jogo. E aqui na Zeus ficou super legal. Uma skin, inclusive, que é muito clássica no CS. Zelos Cyrix, mano. Cyrix que já existe para a USP. Já existe para a M4A4. Uma skin popular. Uma skin legal. E na Zeus, mano, encaixou bem. Combinou. ZX Spectrum. Outra skin que também existe no jogo. Existe para a fama. As foi lançadas na Operação Updite. A última operação que chegou aí, né? O CS. Nossa, gostei dessa, hein, mano? Opa, quem curte uma parada não tão exagerada. Não tão colorida. Se bem que essa daqui é bem colorida, né? Aqui a base é neutro. A base é um preto. Ficou legal. Gostei. Zeus White Fang. Mano, essa skin que faz referência. A Aug. 1 P. Arc. 2 Wolf. Mano, duas skins sensacionais. E na Zeus não é diferente. Agora, uma skin que no CSGO eu odeio. Eu acho muito feia, de verdade. A skin na Zeus ficou muito legal. E já já vou mostrar. É a Aberração Cromática. Essa skin já existe para a WP. Não gosto. Não desce. Agora na Zeus, galera. Ficou muito bonitinha, mano. De verdade. É uma skin holográfica, né? Se bem que esse efeito holográfico não chegou muito bem no CS2. No CSGO era muito melhor. Porém, o legal é que o cara tem algumas versões diferentes dessa skin. Ele tem aqui a Aberração Cromática rosa. A Black, né? Que fica como se fosse uma zebra, porque tem branco e preto. Tem a Blue. Tem a Blue também, que é bem bonitinha. Eu acho que deveria ver como Pattern. Ou seja, você troca a Aberração Cromática e ela pode vir nessas diferentes cores. Agora uma skin que existe no CS, porém, a versão aqui na Zeus é diferente. E na minha opinião, para Zeus ficou muito mais legal. Zeus, Blaze e Stock Blue. Calma, Blaze é azul. A skin Blaze, né? Vocês estão ligados? O cara fez a versão Blue. E faz mais sentido, né? Porque a Zeus solta raio. Raio é azul. Nossa, gostei dessa, hein? Inteligente. Chega de skin que já existe no jogo. Para finalizar, mais skins novas e skins que também não envolvem animais. Zeus, Graphical. Mano, cara, lembra muito aquela Visions, tá ligado? Que existe para P250. Uma skin bem colorida, uma skin bonita, mas que eu particularmente não teria. Prefiro a do Baiacu. Assim como a Old Cartoon. Uma skin que é sensacional, o Polex teria. O próprio tema do canal do Polex puxa um pouco para esse lado. Então, cara, é uma skin bonita. Inegavelmente. Bem encaixada, bem equilibrada. Pô, gostei. O Polex vai pirar nessa daqui, mano. Zeus, Brilliant Shock. Essa daqui brilha, hein? Essa daqui dá para ver que, mano, brilha bem. Chama atenção. Algo mais extravagante. Algo que com a iluminação da Source 2 vai chamar muita atenção. E para finalizar, eu prometi que não teria skin de animal, mas não é um animal. É um monstro. Crazy Fox. Não tem como falar que isso existe, galera. Mas tá legal. É bem parecida com a do Peixe Monstro. Mas desculpa. Entre a Peixe Monstro e entre a Raposa Monstro, eu duvido que tenha alguém nos comentários que escolheria essa daqui. Comenta aí qual a sua skin predileta. A minha é a Peixe Monstro, indiscutível. E é isso aí, mano. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!